Música Música Microfones em chamas, barcos em praça Jets e skins combinados, outro ponto em contar Com o visual do mundo, música atual Flamas e memórias de uma origem totalmente natural Criatividades e lógicas de base Fazem eco através do mic, uma inspiração ilimitada Chamas canceladas pelo tempo e o vento carrega mensagens O poeta tem que chegar no centro gravitacional do planeta Terras superficiais que moram em produção de marionetas Vidas, regras, iluminadas pelo sol, representado pelo sol Poderoso de vários dons, hip-hop Dedicado à existência verbal Levanto ao astral até chegar a nova situação contextual E no final, o triunfo de uma arte vital Se de skin in the area Eu fui um guerreiro do hip-hop Chorei um guerreiro do hip-hop A chama da vida é o hip-hop Oh, rap, oh, rap, justin' people, oh, yeah, what? Eu fui um guerreiro do hip-hop Serei um guerreiro do hip-hop A chama da vida é o hip-hop Yeah, rap, yeah, what? Vermeirei a por, a por do meu amor Mudanças de visões, alucinações e cidors Flores e memórias mergulhadas em vitórias Ninguém me tocava por sempre o pé de dança de uma foca Fama não me interessa apenas o trador O homem que faz e vem, viveja-te uma flor Sou feito de metal quando trata-se de fé Autentico profissional quando ponho fé Galilêo, geneticamente consumido Viajo na matéria Adorando o ritmo de lindos Sou lindos mentalmente Lá longe de uma sovete Me vejo a primavera de uma sonda quente Meu caminho é para Naturo No ritmo veloz todo o meu portudo Controlo as portas vocais do meu sucesso lindos Glória até vai Dallas Nunca understand yeめて ään Fernanda É Mã se Gr Bou En Glória Tranquilo Tranquilo Con Rejo Tranquilo Flores Tu A melhor ser da realidade Se você diz, se você faz, não é o mundo é perfeito E meu coração, faziquei, será o mesmo Eu venho em nosso domínio da vida Eu sorris por aí, por aí, por lá, por aí Eu sinto a negatividade dos procedentes, estão resistentes E a liga da mer que se passe, te deixe de ter caminho de fração A liga da frequência, e a mente, uma garota de coco Falei em meu coração, meu amor de tempo Quando você não vai fazer a vida, nunca vai ao longo A grande relação, recebeu, não é? Alô! Vamos vibrar! Meu nome é Six Kim e brevemente o álbum estará no mercado. Muito obrigado!